A notícia muito triste, pessoal que infelizmente acaba de ser confirmada, a querida artista nos deixa. A triste notícia comove fãs e amigos. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo o querido cantor, gente, Anderson Leonardo, que infelizmente foi hospitalizado. A notícia, gente, segundo informações do site Área VIP, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve seu estado de saúde atualizado após ser internado com embolia pulmonar há poucos dias. Sendo assim, pelas redes sociais, a página oficial da banda voltou a atualizar o quadro de saúde do artista e aclamou seus fãs e amigos que sigam orando pela sua recuperação. Desta forma, então, por meio de uma nota pessoal compartilhada em suas redes sociais, o grupo Molejo afirmou que o quadro clínico de Anderson Leonardo é estável, mas requer cuidados e orações. O comunicado diz assim, a assessoria do grupo Molejo vem informar que o nosso cantor Anderson Leonardo segue internado, porém, com um quadro estável e uma evolução de melhora. Contamos com todos os fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de oração e a vibração positivas. Isso mesmo, gente. Então, segundo informações, pessoal, o artista tem o estado de saúde atualizado aí e segue internado em observação. E assim surgirem mais informações atualizadas sobre o estado de saúde do querido cantor e eu trago para vocês aqui no nosso canal. Vamos agora, gente, a outra notícia. Caso Kaique Brito, pessoal, recebe, né, gente, mais uma atualização e uma reviravolta aí, gente, das investigações. Desta vez, pessoal, o delegado diz, disse a torna, gente, o Bruno Dilucco, o amigo que estava próximo a ele, que eles consumiram, gente, drogas. Isto mesmo, pessoal. O delegado responsável pela investigação do atropelamento do ator Kaique Brito, Ângelo Lages, conversou com o jornalista Isabelle Benito, do SBT, e falou sobre a possibilidade de o ator e de o Bruno Dilucco ter usado essas substâncias químicas antes do acidente que aconteceu no dia 2. Ângelo Lopes é responsável por conduzir o inquérito depois do depoimento de Bruno Dilucco na semana passada e da reportagem da Record TV com testemunhas. O caso passou a repercutir aí, né, gente, ainda mais nas redes sociais. As testemunhas contradizem o depoimento de Bruno Dilucco e disseram que ele foi avisado sobre o atropelamento do amigo, mas não prestou socorro. E então, como podemos ver, né, pessoal, o delegado Ângelo contou aí, gente, para o jornalista Isabelle Benito que o ator e apresentador que estavam em um quiosque antes do atropelamento não consumiram, gente, essas substâncias químicas em todo momento que eles estão no quiosque. Não há consumo de bebidas, de drogas, na verdade. Disse aí, gente, para o apresentador do Fofocalizando. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações atualizadas sobre tudo isto, eu trago para vocês, pessoal, aqui em nosso canal. E vocês, pessoal, que estão achando de toda essa repercussão envolvendo o atropelamento do querido ator Kaique Brito, deixe aqui nos comentários como está, gente, aí de toda essa investigação, qual a opinião de vocês. E vamos agora, pessoal, a outra notícia. E esta notícia agora, gente, é muito triste, isso porque, infelizmente, acabamos de perder uma querida atriz aos 91 anos, que trouxe muita comoção, e, gente, por parte do público e, principalmente, dos fãs que acompanhavam o seu trabalho na televisão. A morte, pessoal, infelizmente, foi confirmada ao site BBC News da atriz Jumbo, a atriz de Pão, que fez o sucesso e, gente, infelizmente, acabou falecendo, pessoal, aos 91 anos. A artista, né, gente, era bastante conhecida, pessoal, pelos seus trabalhos na televisão. Isto mesmo, a artista mais conhecida por interpretar a matriarca Nelly no seriado da TV Brie, ambientado, hein, gente, em Liverpool, nos anos de 1980. Ela também apareceu nos sitcoms e vários trabalhos de gente britânicos. E se vocês conheciam, gente, o trabalho dessa querida artista, deixa aqui nos comentários. E vamos agora, pessoal, a outra notícia que acaba de chegar. Uma das queridas atrezes do Brasil, Glória Menezes, pessoal, uma artista muito conhecida, hein, gente, pelo público brasileiro. Ela, infelizmente, pessoal, passou por situações bastante tristes. Após a morte do seu marido, o grande ator Tarcísio Meira, pessoal, muitas pessoas vêm se perguntando por onde anda a atriz e como ela está. Pois bem, gente, para quem não sabe, Glória Menezes fez uma rara aparição, hein, gente, rara, junto com mais de veteranos da TV Globo. No último domingo, pessoal, a atriz Glória Menezes fez uma rara aparição. Aconteceu, hein, gente, que lengo de peso reunido em um encontro, gente, isto mesmo. Em uma rara aparição aconteceu em um encontro dos atores veteranos da TV Globo. Glória Menezes surpreendeu a todos em sua raríssima aparição pública. Ela, que está longe, pensou das novelas desde que o marido, o saudoso ator Tarcísio Meira, morreu no ano de 2021. Ela marcou sua presença em um almoço com os colegas de trabalho. Uma foto compartilhada por Marcelo Médici mostra a reunião poderosa que rolou na casa do autor Silvio de Abreu, onde estavam ali, né, gente, além dele, e de Glória, Fernanda Montenegro, Natália do Vale, Glória Pires, Tony Ramos, Edson Lollari, com a esposa Karina Roupi, e também os diretores Denise Saracini e a produtora Gogoia Sampaio. Na foto rara, gente, nessa foto rara que aparece, Glória Menezes, no título, né, pessoal da postagem dessa foto, parece, né, gente, ali, então, escrita, né, gente, na legenda pelo ator Médici, onde ele diz assim, Parece humilde, mas olha o peso dessa foto. Almoço delicioso dos meus queridos, Maria Célia e Silvio de Abreu, escreveu o artista. A imagem ganhou mais de 8 mil curtidas e comentários, como Que maravilha! Nossa, que encontro mais lindo! Emocionada aqui, escreveu Mariana Chimenez. Gente, eu fico imaginando as conversas deliciosas que devem ter rolado neste almoço, com tanta gente bacana, inteligente, que expressa viva a arte de forma ímpar, escreveu outro internauta. Essa foto, resumindo, uma história da dramaturgia brasileira, comentou mais um internauta. E vocês, de que acharam da aparição da querida atriz? Aí, a pessoa, em uma foto rara, ao lado de grandes artistas, né, gente, amigos, em um almoço aí com o autor Silvio de Abreu. Deixe aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Se as forem as notícias de hoje, assim que surgirem mais informações das celebridades, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E já peço a vocês que são novos por aqui, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixem seu like, e deixem seu like, pessoal, porque é muito importante o nosso canal. Fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!